Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nicole e sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu estou aqui para jogar Pig basicamente pela primeira vez quase. Eu nunca jogo sozinha ainda, mas que é tipo 11 horas da noite. Tá bom, né? Uuuuh, pera, 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 pera. Eu odeio esse mapa porque ele é basicamente impossível. Joguei uma vez nesse, tipo literalmente só uma vez. Mas sei que ele é muito difícil, gente, porque não dá para passar. Não dá, é tipo basicamente impossível. Tá, eu estou morrendo de medo de ter poucas pessoas no server. Quer dizer, eu quero que tenha poucas pessoas, quer dizer, poucas pessoas vivas. Poucas pessoas no server, eu já queria ter. Eu pego as leis quando eu já, tipo, tensa. Ai, socorro. Help me. Ai gente, socorro, help. Gente, me helpa. Help. Ai não, aqui eu tô ferrada. Aqui eu vou ter que dar o de brilouco. Ai. Ai, fecha, que raiva. Um. Porque eu, tipo, não joguei quase nenhum mapa do um. Em dois. Não joguei mais no dois. Porque eu nunca fui muito fan de pig. É, talvez essa é meio estranha, né? Mas é porque, tipo, não gosto muito. O único mapa que eu gosto é o metrô. Porque eu conheço bem ele. Como? Também eu não sei mais com isso. Conheço, tipo, entre aspas. Nossa, gente. Gente, porque eu vou todo mundo Rose. Eu sei que o Rose, tipo, todo mundo conhece o love. Ah, não, vai ser. Não, traidor não. Traidor não, gente. Porque traidor, traidor é mais difícil. Não, eu vou dar boot. Traidor, boot. Vai dar boot. Ah, não foi boot. Ai. Eu odeio quando é traidor. Por quê? Porque é muito difícil. Ai, ai. Ah, eu não sou traidora. Triste. Desculpa, tipo, esse quarto eu tenho ficado sem vídeo. No caso, eu sou. E eu jurava que eu ia morrer. Porque eu dei um pulo ali. Se eu morresse, eu ficaria triste. Tá. Ó, esse mapa aqui, eu conheço bem ele. Só que o ruim aqui é traidor. Eu não posso confiar, tipo, em ninguém. Gente, estão tentando fazer o bug aqui. Ah, vai ficar aí. Ai, meu Deus. Tá, vamos tentar aqui. Tô com uma leve dor da garganta. Ai, que susto. A luz piscou. Tem como desligar a luz? Ou só a luz do mesmo? Ah, tem como desligar a luz. Só que ela liga. Pera, a porta me tombou. Melhores bugs. Eu vou fazer um compilado só de melhores bugs que já aconteceu comigo. Isso que eu vou deixar no PC, né? Porque eu vou... Parabéns, hein? Não vi isso aí. Não vi isso aí pra falar. Parabéns. Ai, gente. What? What? Fã? Ah, tá. Vamos ver aqui. Vou ver se vai entrar. Tá. Qual mapa será que vai ser? Acho que... Big Book 2. Quer dizer... Buguei. Buguei. Vai ser Rose. Não, Rose não. Não, metrô. Metrô. Gente, é melhor voltar a Rose do que City. City é pior que Rose. Ai, Rose é uma boa marca. Isso aí, louca. Isso aí, do contra, talvez, é uma de Rose. Isso aqui. Não. Ah, Infection não. Vai ser jogador. Gente, o povo é muito louco pra Infection. Meu Deus. Tá. Vou esperar aqui. Não. Vai que foi Buguei. Buguei é pior ainda. Esse povo é louco da cabeça. Gente, vamos ver a imagem que vocês preferem. Pra mim, eu prefiro, tipo, mil vezes, tipo, player. Por que player? Porque a Buguei, ele sabe onde que a gente tá. Tipo, ele sempre vai saber onde que a gente tá. Tipo, sempre, 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 sempre. É como se ele fosse um robô. Infection acaba mais rápido. Player é um dos melhores. Parabéns. Só que o Buguei... Vai tá no meu compilado de melhores Bugs. Não só do Pig, né? Vai ter lá a Pig. Eita, pera. Pera, eu não consegui me jogar antes de um... Como eu tinha me jogado? Ah, não. Da outra vez, quando eu morri. Na primeira vez que eu joguei Pig. Eu me joguei lá do último andar. Eu machuquei meu pé. Bati na parede. Sou meia lesada mesmo. Ai, ai. Tá, vamos lá. Vamos tentar aqui. Eu tô com medo de morrer. Mas eu tenho que ficar... Parada. Pera. Que eu... Quase buguei ali. Não é interessante que eu tô aqui só pra, tipo... Conversar, né? Porque jogar eu não jogo direito. Tá, eu vou pegar vermelho. Mesmo sabendo que eu não vou usar. Ready. 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 Tá. Ai. Vai tá no compilado. Ai, perigado, menina. Por que eu não ajudava pra fazer nada. Tururu. 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 Ready. Ready. Tô com uma leve impressão que eu vou morrer. Pera, não tá abrindo a porta. Por que não tá abrindo a porta? Ai. Que susto. Eu só vou ficar bugando nas portas, né? É... Ai, será que dá pra subir? Não dá pra subir. Dá pra subir? Dá pra subir sim. Não, não dá pra subir. Então eu vou sair daqui. Pá. Eu pergunto. Não dá pra subir. Não dá pra subir. Dá pra subir. E não dá pra subir. É a minha língua, gente. Ninguém entende. Nem eu mesma. Tá. Pera. 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 Corre. 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 O menino não vai pra lá. Não, menino. Ah, é boot pra piorar. Precisa que fosse player. Boot dá pra dar o zolé. Sai. Sai. Vai. 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 Fecha na cara do boot. Eu esqueci que o boot dá um... Pera. 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 Socorro. Help me. Gente, eu preciso subir as escadas. Ai, tô com uma leve impressão que o boot sabe que eu vou vir pra cá. E eu não vou conseguir dar bola nele. Ai. 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 Pera. 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 JesusNomado. Socorro, gente Socorro Oi, menino Filho da mãe Nossa, gente, tem muitas pessoas aí no mapa Ah, não, eu sou muito noob Triste Triste Meu Deus Peraí, gente, tá todo mundo ligado Ah, só tem esses dois Eu vejo um vídeo de amanhã Daqui a pouco, sei lá quando Que eu vou postar esse vídeo Então, super beijo E até o próximo vídeo, tchau